Oi gente, então o Descomplica dessa semana aí veio trazer uma novidade super bacana, uma novidade aí para quem ama arquitetura e design de interiores. Nós vamos falar gente dos painéis aí da Renovaram, aqueles painéis lindos que a gente já conhece para a área externa e a Renovaram veio com uma nova proposta, os painéis para a área interna. Gente, é um espetáculo essa coleção que a Renovaram trouxe, é o Renovaram Pro. Vou mostrar para vocês alguns modelinhos que nós separamos aqui. Ó gente, vou mostrar aqui, tá? Alguns modelos, vou deixar aqui ó, só para vocês darem uma olhadinha o que tem aí de novidades, o que a gente pode aí brincar dentro dos ambientes. Gente, esses painéis são ótimos para quem quer dar uma renovada na casa, para usar como divisórias, para usar no hall de entrada, usar até como um elemento decorativo, como um quadro de parede, usar como cabeceira de cama. Gente, é tudo de bom. E o legal desses painéis é que eles são feitos sob medidas. É diferente da outra linha do Renovaram, tá? Que o Renovaram tinha tamanhos exatos, esse não. Esse ela faz o tamanho que você quiser, tá? Dentro do tamanho até de 2,40. Esses painéis tem nas cores branco, cinza, areia, fende, olive e preto. Gente, eu estou colando, tá? Porque não dá para decorar todas as cores, né? E os tamanhos, você faz o tamanho que quiser, é sob medida. Gente, um diferencial, tá? Que eu achei super bacana é que esses painéis, eles têm vários formatos de desenho. Então aqui ó, o meu preferido é esse aqui, gente, o Amazonas. Olha que lindo! E o legal, gente, é que esses painéis a gente pode colocar somente tá na área interna, mas dá para brincar. Dá para colocar até num lavabo como divisória, porque tem muitos banheiros aí que tem a área do chuveiro e a pessoa utiliza como lavabo. Uma ideia super legal é colocar um painel, ó, entre o box e aí separa e fica um lavabo super sofisticado. Outra ideia super bacana, gente, é usar como cabeceira de cama. Outra ideia legal é usar no teto, tá? Usar num centro de mesa, gente, aí é usar a imaginação, tá? Então esses painéis, eles são vendidos por unidade e esses painéis você encontra aqui no estúdio da Luísa Pilau. Porque o Descomplica é isso, trazendo novidades e tendências para quem é uma arquitetura e o design de interiores.